Galera, então vamos lá. Repique no samba reggae, segunda forma de tocar. Essa forma já é a que lembra essas músicas mais atuais, assim, do Ludum, mais modernas, que vai trabalhar um pouco a clave do Congo, da Ramunha, da clave de som, da Rumba, né, cubana, que vai lembrar essa clave que é 1, 2, 3, 1, 2, Essa é a elevada, né, você pode executar com os dois vimes aqui, acentuando. Essa forma mais fácil de fazer. E as formas mais comuns, que é intercalando a acentuação com o Ghost Note, com a nota fantasma. Então a gente vai fazer aqui, por exemplo, acentuando com a mão direita e notas fantasmas com a esquerda. Vai ficar assim. Reparem que a cada nota acentuada eu marco duas Ghost Notes. Nesse momento aqui, que vai ser a transição do 1, 2, 3 para 1, 2. Dura um pouquinho mais esse espaço. E aí ao invés de marcar duas Ghost Notes, eu vou marcar três. Então vai ficar. De novo. Fazendo sofrimento. Mais uma vez. Fazendo aqui. Vou marcar fantasma no aro e acentuação no coro. Tá? 1, 2. 1, 2. Então essa é uma das formas de tocar, fazendo acentuação com a direita só. Vou fazer um groovezinho um pouquinho mais rápido aqui. Agora, a segunda forma, que é acentuando e intercalando. A gente vai acentuar e fazer notas fantasmas também nesses intervalos intercalando mão. Vai ficar assim. Vai ser o mesmo esquema. Duas notas fantasmas por acentuação. E no intervalo entre as três acentuações e as duas, a gente vai fazer três notas fantasmas. Bem devagar aqui. De novo. Fazendo um pouquinho mais rápido. Sempre lembrando de trabalhar acentuação. Então, o vime, a baqueta de fibra, ela vai pegar aro e pele. E ir trabalhando as ghost notes com a ponta da baqueta de vime no centro da pele. Valeu?